Música Acabaram as pedras? Foi a última Viu todo mundo tomando pedras A vida tá ruim Ainda bem que apareceu esse bico, né? Pois é, porque as coisas estão muito feias Não sei nem quanto a gente vai ganhar por isso aqui Tá ruim mesmo a vida, né? Olha, tô preocupado, Ana De quê? Não tem nada indicado pra nós comer Também, tô preocupada, pessoal Desde manhã nós trabalhando com fome E se o rapaz da pedra aqui não pagar nós hoje O que nós vai comer? Complicado, viu? Vou fazer uma pergunta pra você, amor Pode? Por que a vida é tão difícil pra nós? Nós que não temos dinheiro Por que nós sofremos tanto? Nem sei explicar A vida de pobre é assim mesmo Só porque eu não entendo, ó Tantas pessoas ricas Que tem milhões de reais na conta Tem várias pessoas ricas que não dividem com a gente que é pobre Pelo menos um pedacinho Dá pra ajudar tanta gente Tem muitas pessoas ricas que morrem E não dá tempo de gastar tudo que tem Pois é, é verdade Isso é muito triste É assim mesmo Vamos esperar o rapazinho pra pagar a agenda agora, né? Ai, meu amor Ai, eu vou que aparecesse uma pessoa rica, né? Pra ajudar nós Pensa que é fácil assim A nossa vida não é um filme, não, ó Nossa vida é a vida real Não vai aparecer ninguém pra nos ajudar Não tem como Não tem força que lidar Eu vi que vocês deram de conta muito bem do serviço Ô, patrão, obrigado, viu? Terminamos, ó Satisférito eu Porque esse monte de pedra aqui Eu creio que deu muito trabalho, né? Deu, desde de manhã Ó as nossas mãos Tô vendo Por isso que compensa eu pagar Porque eu achava, assim Que vocês não iam dar de conta, não Desse serviço Não, mas demos, sim Pegamos aqui umas sete horas Que horas é? São umas doze? É mais ou menos isso Pronto, mas terminamos, meu patrão Aí a hora boa é agora, né? Pra poder receber, né? Pagar, né? Isso Poxa, só quatro reais? Lógico E você queria receber quanto? Quatro reais Não dá pra nada Mas a gente não combinamos nenhum valor? Mas, puxa Não, meu patrão A gente precisa de mais dinheiro Deve menos trabalhar naquele Pesado E você acharia receber quanto? Se você não tivesse de receber esse valor Você ia comer o quê? Na nossa casa não tem nada pra comer Não se trabalhou tanto Desde cedo Mas é onde está Que não tinha nada combinado O valor Mas, rapaz Me dá mais um dinheiro aí, hein, doutor? Por favor Eu vou lhe dar mais uma compensa Através da sua esposa Que também trabalhou com você Isso Toma aqui Só isso? Um real Mas um real Que faz cinco reais Você quer mais o quê? Vou ser sincero Eu me arrependi Trabalhado com o senhor Desde de manhã Até agora Por cinco reais Eu e minha esposa Cinco reais não dá pra nada, moço Mas isso ajuda muito Pra quem não tem Muitos trabalhadores Trabalham e não recebem E vocês trabalharam Não muito E ainda recebeu um pouco E é um pouco Que vai fazer muita diferença Na vida de vocês Olha aqui Tá bom Tá bom Bora, amor Tchau 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 Ei, moço Me ajude, moço Por favor Ajudar em quê? Tô passando mal Né, por socorro Conversa pra você Tá aí bebo Tá aí bebo Não ajuda nada Tô atrasado Por favor, mestre Por favor, moço Ei, moço Por favor, me ajude, moço Me ajude Tô passando mal, moço Ajudando em quê? Tô passando mal Me leve pra um socorro Eu ajudo Você vai me dar quanto? Moço Por favor Não tenho dinheiro não Ah, não dá não Ei, moço Me ajude, por favor Tô passando mal, moço Me ajude Sim O que que eu tenho a ver com isso? Me ajude Leve pro socorro, moço O problema é seu Eu não mandei você beber demais Mas eu tenho uma solução Pro seu problema Eu vou falar com o meu amigo Júnior A irmã acorda pra você, tá bom? Passa comigo não, moço Tô passando mal Ei, moça Me ajude Me ajude, por favor Tô passando mal, moço Me ajude Por favor Me ajude Ei, moço Me ajude, por favor, moço Beba um refrigerante aí Coma alguma coisa que você fica bom Viu? Eita, amor Agora você tem o seu bolinho Mas não dá, né? É que nós trabalhou tanto, moço O importante é que ele coma, né? Nós trabalhou tanto Tanto, tanto, tanto E o rapaz Fogou a gente bem pouquinho, sabe? Brigando Mais que nada não Dá pra nós Olha, pega um pra você Pegar, viu, moço Fogando Amor Calma, calma Tá comendo Já fica bom Olha, nós divide o bolo, né? Calma Eu ia comer em casa mesmo Porque não pode comer aqui Obrigado, agradeço Agora você tem o refrigerante aqui Não deu pra comprar ele, não A gente já ganhou Foi Tem nada não, moço Que vale a sua consciência Não Pode comer, amor Toma aí a metade E toma a metade Bora dividir Bora Não tá gostoso, não tá? Uhum Tá gostoso, moço Obrigado Não, beba mais Vamos Olha, tá meia quente Porque Meio de longe já Tá se tendo melhor? Tô melhor, moço Quer um pedaço, moço? Quero não Pode comer, viu, moço? Esse aí é todo seu Olha aqui Meu ideal aqui Eu preciso comer mais Porque o seu tá fraco Tô se tendo melhor, moço Ah, que bom Obrigado Quer mais bolo? Tá muito fraco mesmo, moço Quer mais bolo? Não, obrigado, moço Esse aí Essa é fraqueza mesmo Quando Eu saque pra trabalhar Que às vezes Não tem comida em casa, né? De manhã Eu fico assim também Passando mal Eu também Eu fico muito fraco Eu tava fraco, moço Tava me tremendo muito Agora você tá bom Mas aqui Passa muita gente Passava ninguém aqui não? Você pede ajuda não? O pessoal passava Não ligava não O pessoal muito ruim, moço Não me dava valor Nossa O pessoal ainda disse Que ia botar a corda Que era a corda Rapaz, entendi Amor Ia buscar a corda, moço Pra mim Olha Vai ter que comer aqui Mais tarde Não vai ter nada Pelo menos tá Fazendo bem agora, né? É verdade O importante é que ele Quero não Mas não dele Pode comer, viu, moço? Tá certo, moço Obrigado Deixa eu botar aqui Pra você comer mais tarde Se você passar mal de novo Aí tu come, entendeu? Entendeu, moço Agora acabou o refrigerante Mas eu vou deixar a garrafa Porque você pode pegar uma água Se precisar, viu? Tá já, moço E um copo Tem copo aqui, viu? Fique bem, viu, moço? Olha, tá aqui Seus pés de energia Levar você para o hospital Mas não sei nem nem minha esposa Moço, muito obrigado, moço Moço, passa bem, viu? Tchau, moço Tchau, tudo bem Tchau Tchau Pode beber, viu? Obrigado, obrigado Tchau Tá bem Obrigado Ei, moço Por favor Poxa Você estava com peruca? Não é cabelo? Eu estava só fazendo um teste Com vocês Teste? Teste Eu sou um homem muito rico Eu sou o dono dessa fazenda aqui E estava fazendo teste Com as pessoas que moram por aqui Para saber se eles são bons Mas vocês Têm um coração muito bom E vocês A partir de hoje O que eu puder fazer Para vocês Eu vou fazer E vou mudar a sua vida Tá certo? Porque vocês foram uma pessoa Muito boa Gentil As pessoas passavam por aqui E não me davam valor Não sabiam quem eu era Tá vendo essa fazenda aqui Tudo aqui é meu A partir de hoje A vida de vocês Vão mudar Ô moço Sabe o que a gente queria muito mesmo Hoje Apenas uma cesta básica Para nós comer à noite Porque nós não tem nada Nesse caso Nós estamos morrendo de fome A partir de hoje O que você precisar Eu vou te ajudar É sério? Vamos lá para a minha fazenda Para a minha casa Nossa, amor Que eu vou dar tudo A vocês E outra Vou doar Esse pedaço de fazenda Para vocês Isso é sério? Isso tudo é seu Sério, moço? Era isso que eu estava fazendo Para ver qual é a gratidão Das pessoas aqui Nesse lugar E só vocês Parou para me ajudar Nossa, amor Muito obrigada Tudo aqui é de vocês A partir de hoje A vida de vocês Vão mudar Vamos dizer uma coisa, moço Ali na frente Tem uma casa Que é dessa fazenda aqui também É de vocês A casa também é da gente Tá vendo aquele carro ali? A partir de hoje É de vocês Eu achava aqui Nossa Isso é sério, moço? É sério Se vocês quiserem Depois A gente vai olhar Tudo é seu Esse sítio Até onde eu soube Eu concedo vocês A partir de hoje A vida vocês vão mudar Por que vocês estão chorando? Porque a gente nunca pensou, moço Que eu ia conseguir tudo isso na vida E de repente Você nos dá tudo Nós não tinha nada Dentro de casa, moço Nós passávamos fome Mas a partir de hoje Como vocês têm um coração Muito grande Todo mundo passava aqui Não me dava valor E vocês foram os únicos Que pararam aqui E me deu atenção Me deu bolo Me deu refrigerante E daí Eu dou um amor Entre vocês Deus sabe o coração de vocês Muito obrigado, moço Muito obrigado, moço Obrigado mesmo, moço Deus te deu em dobro Não precisa agradecer, não Porque vocês têm um coração muito grande E continue sendo essa mesma pessoa que vocês são Não mude nunca Ô moço Agora Se não for pedir demais Tinha como você ensinar Nós dirigir Não é sabe não Sabe não? Não Eu vou ensinar Isso é fácil Eu te ensino Muito obrigado, moço Olha Deitado no chão Que não dá valor Ali É uma pedra rara Que talvez Aquele dali Vai te tirar do fundo do poço Não com dinheiro Com palavra Nossa E boa palavra Romildo Suas palavras E com essas palavras, pessoal É sempre que eu falo É ter humildade com o próximo Tendo humildade Tem amor no coração do Brasil Ana Suas palavras Que você seja sempre humilde E ajude os pobres Quem precisa É isso aí, pessoal Agora manda a Ana rir aí A minha riu hoje Tchau, tchau, galerinha Fui